Fala pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Fire Death Frontier e neste momento estamos aqui acompanhando tranquilamente aqui a vida hoje de Kasperov. Kasperov é um agricultor que neste momento está recolhendo mel e já está entregando ali no devido porão. Não é isso, Kasperov? É, ele falou que é. A vida dele é meio que simples, né? Ele está tranquilão. O que ele está indo fazer agora? Agora ele está indo para lavrar, né? Eu já expliquei para vocês que, aparentemente, somente os fazendeiros recolhem do apiário, tá? Então, às vezes aí você pode ter problema com falta de fazendeiros nas fazendas, né? Provavelmente isso que realmente foi causado aí porque tem muito apiário espalhado pelo mapa e eles ficam rodando, pegando cera e mel. Porque parece que não tem uma quantidade específica para eles pegarem. Parece que a partir do momento que tem o item aqui, algum fazendeiro já fica automaticamente já para ir pegar. A maioria dos meus cidadãos ali eles estão carregando um cesto, né? Mas assim, eu não sei se vai dar certo isso aqui, galera, porque eu tenho a leve impressão de que o jogo ainda não sabe lidar muito bem com isso não, viu? Com vários mercados, com vários centros comerciais, eu tenho essa leve impressão. Não sei, vamos ver, né? Mais para frente. Tem um comerciante parado aqui? Deixa eu ver o que ele tem de bom aqui. Tem dois comerciantes, na verdade. Temos a Ática. Como é que tá aqui de proteínas? Eu tô mais ou menos de proteína, né? De legume eu tô benzão, tá tranquilo, de legume. Tem um pouco de laticínio, fruta, tenho pouquíssima fruta. Eu tenho um pomarzinho legal, né? Lá fora, lá. Para colher fruta direto, ficar colhendo fruta direto, eu precisaria de mais arboristas. Eu trouxe para cá, ó, já tem 484 cerâmicas já guardadas aqui, ó. Então é só esperar chegar o comprador certo. Hum, putz, olha só. Eu não vou vender para esse cara, nem ferrando, mano. Ele tá pagando 9 em cada cerâmica. Acho que a gente consegue, acho que 12 em cada cerâmica. Então eu não vou vender, não vou. Não, para esse cara, não. Apesar de que ele tá com um machado muito barato, mano. Putz, ele tem 40 machadão, mano, que é a arma mais forte do jogo atualmente. E vai ser muito difícil eu conseguir um preço mais baixo que isso aqui. Caramba, eu acho que vale a pena, hein? Porque vai ser o mais baixo pelo mais... Porque se você parar para pensar, esse machado aqui, se esse machado voltar de novo em um outro comerciante e ele tiver com o preço normal, vai ser no mínimo 300. Então, tipo, cada 2 de ouro que eu tô perdendo aqui, aqui, aqui eu tô falando, sei lá, de 50, 60 de ouro de diferença numa situação de desconto diferenciada aqui. Então eu acho que vale a pena eu pegar esses machadão aqui, tá? Pelo menos aí uns 24. 10 vai dar 2 mil, 4 mil. Eu transfiro um pouco de dinheiro e vendo um pouco. Ele tá aqui há 47 dias. Vamos ver a ática que ela tem aqui. Ela tem pedra, eu vou precisar de pedra, hein? Eu também ia querer umas ferramentas pesadas, mas... Ah, eu vou comprar esses machados primeiro, tá? É a arma melee, é a arma mais forte do jogo. Eu já quero garantir isso daí já para os meus soldados, já para as próximas invasões. Já quero ficar no esquema, porque os saqueadores vão começar a vir com a armadura mais potente. E aí a espadinha já não vai fazer mais aquele estrago todo. Então eu acho que eu vou sim, hein? Eu vou vender. Deixa eu transferir um ouro aqui primeiro. Deixa eu deixar uns milão aqui na conta. Ó, com isso aqui eu já compro praticamente todos os machados que eu quero, tá? Esperar transferir. Essa é a hora que você põe na balança o que é melhor, tá? Ó, daqui 22 dias ela vai embora e eu queria muito comprar o ferro e a pedra que ela tem. A ferramenta eu não vou comprar porque tá caríssima, a ferramenta. Mas o ferro e a pedra dela, dá pra limpar ela, viu? Dá pra limpar. Opa, ela tá pagando... Hum, ela paga 11. O cara paga 9. Ah, lógico, né, Marcelo? É claro que vale mais a pena vender pra ela e comprar o machado do cara. Aí faz todo sentido. Então vamos lá. Vamos vender. Tudo que ela puder comprar. Aí, agora já fez diferença já. Caramba, não consigo. Aí. 3,485, tá? E aí eu vou lá no cara agora. O problema é que aí ela não vai ter dinheiro. Eu quero comprar dela o ferro. Eu acho que dá, viu? Pela quantidade aqui, acho que dá pra comprar tudo. Comprar esse ferro todo. Comprar essa pedra toda. Beleza. Aí o que eu posso fazer agora? Eu posso vender mais cerâmica pra ela por 11. Pegar essa grana de volta. Certo, ela ficou com 12 de dinheiro. Olha, eu limpei a conta dela. Ah, mano, acho que eu vou comprar uns peixes, viu? Porque aí eu tô com um déficit de proteína aí nos meus estoques. É, eu tô ruinzinho de proteína. Vou comprar uns peixes. Quantos peixes eu posso comprar? Se eu comprar tudo isso de peixe, eu consigo recuperar esse dinheiro? Quantas cerâmicas ainda tem? Só tem 40. Ó, pegando numa conta aqui por baixo aqui, ó. Eu tenho 300 de população. Cada um desses cidadãos aí, acho que as crianças pequenas e as crianças, não sei se elas comem a mesma coisa. É difícil ter essas informações ainda no jogo. Mas eu acredito que do adolescente pra cima eles já comem 2 por dia. Mas se a gente pegar ali o grosso ali que é 300, né? Por dia não, desculpa. Por mês. É, 500 peixes não duram um mês. Né? Esses 500 peixes aí não duram um mês. Então eu preciso aumentar muito o meu rate aí de produção de proteína. Porque a proteína faz toda a diferença pra upar o nível das casas. Então não vale a pena comprar esse peixe nessa minha situação atual de população. É melhor eu tentar investir um pouco mais na pesca. É, talvez na caça também, que eu parei de caçar completamente. E tentar trazer um pouco mais de proteína pra dentro da cidade. Né? Porque desse jeito que tá aqui atualmente. As vacas, talvez fazer mais estábulos. Vamos esperar eles transferirem o dinheiro. É, eu já limpei ela ali o que ela tinha pra me dar. Eu acho que talvez eu vou comprar umas duas ferramentas pesadas dela. Ou uma, pelo menos. Quantas eu tenho? Eu não tenho nenhuma mais, ó. Porque eu precisaria construir algumas coisas. Mas, putz, tá muito caro. Eu não vou não. Não vou não. Deixa só transferir esse dinheiro aqui que eu tô precisando. Que eu vou nesse cara aqui agora, ó. É 20, né, pô. Eu falei 40. É 20 isso. 20 machadão. Que aí sobra 8, né. Todos os soldados ficam com o machado. E sobra 8. Mano, eu acho que eu nunca vi esse preço o machado, tá. Eu sempre vejo o machado, ele tá mais de 300 conto. Então eu não posso perder essa oportunidade. E aí, pra eu recuperar um pouco de dinheiro desse cara aqui. O máximo que eu conseguiria era vender, talvez, minério. Mas o lucro seria muito baixo. Teria que vender a cerâmica mesmo pra pegar pelo menos alguns desses... Não sei, mano. Pegar as barras da arte que eu comprei. Comprei pedra dela. Então eu me dei benzão com ela lá. É, umas ferramentas também seria legal ter. As ferramentas dele não tá o preço tão ruim. O começo desse episódio aqui tá sendo pra... Ó, só dá 500 só aqui, ó. Eu ainda tenho 49 ferramentas. Não, tá bom. Aqui deu bom já. Consegui os machados, tá tranquilo. Deixa eu só ver se os soldados vão pegar, né. Voltar aqui a velocidade 1. É, eu não tenho soldados por enquanto, né. Eu, eu... Né, não tão contratados. Porque... Depois do episódio passado eu soltei todos os soldados. Então eu acho que seria interessante, sim, eu botar uns caçador, né. Nessa área aqui próximo aos... É... Aos defumadores. Acho que seria interessante, sim. Ó, plantações estão prontas pra atribuição. Vamos lá. Aqui eu tô plantando o quê? Trigo, cenoura e trigo. Isso aqui vai me dar bastante trigo. Aqui eu tô plantando também alho poró, né. Pra me dar uma... Uma condição boa aí de... Acho que aqui ficaria legal... Já tamo no meio do mês daqui. Vamos começar com um feijãozinho, né. Feijãozinho vai me dar mais dois aí. E aí a gente mexe aqui embaixo aqui um... Dois, quatro, seis nabo. Certo? Então aqui eu tô negativo quatro. Né. Boto uma ervilha aqui embaixo. Aí fiquei negativo dois. É... Um feijão de novo. E volto aqui em cima com... Uma aradinha no solo. Né. E aí ficou três positivo com três negativo. E uma diminuição de erva daninha e... Dá uma espaçada aqui, ó. Dessa maneira. Aqui tá ok. Aqui eu põe um pouco mais pra frente aqui, ó. Aí, ó. Acho que assim tá ok. Dá um espacinho aqui, ó. Aqui eu já começo no início do ano ali. Que eles conseguem arar o solo inteiro. É... Pra feijão o solo tá bom. Pra nabo o solo tá bom. Pra ervilha não tá legal. Ó. Pra ervilha o solo não tá legal. Então pra feijão e nabo, eles têm uma ótima sinergia. O feijão e o nabo, ó. Vocês percebam que o solo do feijão e do nabo, ó. É praticamente idêntico ali, ó. Eu precisaria escolher um outro produto aqui, além da ervilha aqui, ó. Vamos ver a cenoura, como é que ela se sai aqui. Em termos de solo. Ó aí, ó. Perfeito. Entenderam agora como funciona aqui o esquema aqui de você manter o solo na mesma qualidade? O problema é que eu fiquei menos dois aqui de novo, né? Mas eu acho que dá pra controlar. Porque ficou menos... A cenoura é quanto? Menos dois. Então é menos dois, quatro, seis, oito. Menos dois, quatro. Mais dois, quatro. Eu poderia tirar um nabo e colocar mais uma arada de solo. Eu vou deixar... Não, não é esse aqui. Cadê qual que é que eu tava mexendo? É esse aqui mesmo. É. Eu vou deixar assim, ó. Vou deixar dessa forma. E vamos ver como é que acontece aqui a coisa. Deixa eu ver se eu tenho, inclusive, pra já adubar o solo. É, não tenho ninguém pra adubar o solo. Beleza. Meus estábulos já estão sendo construídos aqui. Os dois estábulos a mais. Se chegar alguém vendendo gado, talvez eu compre. Os meus armazéns de comida já estão estrumbados. É... Eu acho que seria interessante, talvez, eu aumentar a minha produção de cerveja. Né? Eu produzi 96 cervejas ano passado. E a cerveja dá lucro, tá? A cerveja... Vender cerveja dá um lucrinho aí. No bar lá, ó. Então... Deixa eu ver como é que tá aqui nos gráficos. É, a cerveja aqui... Eita, chegou gente. Sim, aceito. É... 128 cervejas. Nos últimos... No último ano, né? Nos últimos 12 meses, 128 cervejas. É... 136 agora, mas não consumiu nada. Então, provavelmente, quando eu começar a vender essa cerveja, quando ela começar a ser consumida, eu vou ter um ganho poderoso ali no... No meu caixa, né? Vai entrar uma graninha boa no caixa. É... Eu vou colocar mais uma cervejaria pra gente dobrar essa produção. Beleza. Mais uma cervejaria aqui, de boa. Vamos... Eu preciso de ferramentas pesadas pra fazer o quê? A fabricação de móveis, né? Começar a produzir os móveis, que eles valem uma grana poderosa pra venda. Vou colocar talvez um aqui e um aqui. Aí, se aparecer um comerciante... Vão ferramentas pesadas, né? Mas se eu ficar colocando dessa maneira aqui, colocando as blueprint pra... Pra construir, eles vão ficar trazendo pra cá os recursos e vai ficar parado esses recursos aqui, né? Então, por enquanto, eu vou deixar só uma marcada aqui, pra eu não esquecer. É, mas o ideal seria que eu tivesse umas duas fábricas de móvel por... Provavelmente. Caçador de rato tá ping-panguando aí, né? Pra variar. Tá faltando estocagem de comida. Esses dois armazéns aqui, eles estão com os barris já. Já tá tranquilo. Mas tá faltando estocagem de comida. Acho que talvez eu utilize essa área aqui, ó. Esse abrigo aqui, só tem água nele. Isso aqui é uma propriedade, ó. Então, né? Tá todos os itens lá esperando alguém pra ir morar lá. Colocar aqui, ó. Colocar uns quatro porão aqui de armazenagem de comida. Nessa área aqui. E esses aqui, sim. Vamos aumentar a prioridade deles de construção. Aumentar um pouco aqui a velocidade. Aí, boa. Hoje é um episódio de gerenciamento, né? De voltar aqui pras... Me voltar o jogo aqui pra situação de upar essas casas, né? Que essas casas, elas não tão ganhando nível, ó. Esse tá sendo o maior problema. É tão feliz, está tranquilo, né? Mas a casa não tá ganhando nível. Falta... Tipos de alimento. Basicamente, é isso que tá faltando. Eu fiz aqui mais um cara aqui pra pegar ervas, ó. Então, não tá faltando ervas. É que as ervas não estão chegando nas casas. Pode ver que a erva tá disponível no mercado. Aí, ó. Aqui tem 19 nesse mercado. Os mercados mais longe, né? Eu sempre pego os mercados mais longe como base. Ó, aqui tem 13, ó. Então, tem as ervas disponíveis. Então, essas casas aqui que estão paradas... É que, geralmente... É... Não tem ninguém morando nelas. Normalmente. Mas eles levam mesmo se não tiver ninguém morando. Ó, já estão construindo as estocagens de comida ali. E eu já vou dar upgrade em todas. Né? Pra aumentar o... O tempo que a comida fica lá dentro. Né? No nível 2 aumenta... Melhora isso, ó. Olha aí o que que aumenta. Taxa de deterioração é reduzida. Né? E... Dá pra pôr mais um 2 aqui, ó. Dois armazém desse aqui aqui atrás. É, upado. E... Aqui eu faço ainda mais armazenagem de comida. Mais 2 aqui, ó. Mais 4, na verdade, também. Tem espaço, pô? Né? Ainda só bastante espaço aqui atrás pra botar... É... Construções que aumentam a atratividade. Já poderia até fazer isso aqui. Quer ver, ó? Decoração. Aqui, ó. Estátua grande. Vamos dar esse arregaço já aqui, ó. Pimba. Aí, ó. Uma, duas, três. Vai dinheiro aqui, hein? Nessa brincadeira que eu tô fazendo aqui. É só dar pra pôr três porque essa área... Eu vou mudar essa área aqui, viu? Eu vou mudar. Eu vou tirar. Não, não, não. É que... Eu tô perdendo espaço fazendo isso aqui, ó. Pôr numa rua aqui no meio pra nada, ó. Tirar. Isso aqui. Eu não preciso necessariamente deletar, né? Essas coisas que estão aqui. Mas eu posso movimentar. Ó. Posso movimentar esse daqui pra cá. Esse aqui eu posso movimentar pra cá. Certo? E me dá essa área aqui pra eu fazer mais armazenagem de comida. Agora eu tô pegando pesado na estocagem de comida, hein? Chega. Os fazendeiros tudo morgando por aí. Deixa eu tirar eles aqui pra eles ajudarem a carregar as coisas. É... O problema, se eu não me engano, é que só os fazendeiros pegam a comida das fazendas, né? Então comidas que ficam aqui, paradas aqui, armazenadas aqui na fazenda aqui. É... Trabalhadores não pegam. Ah, liberou aqui mais uma plantação. Deixa eu ver o que eu vou plantar aqui. Ó aqui, ó. Meti nessa configuração aqui, ó. É... Menos dois mais dois. Né? Menos dois mais dois. Aí uma arada de solo pra diminuir as ervas daninhas e tal. Apesar que eu acho que o linho também diminui, né? Né? Pouquinho, mas diminui. E aí menos dois aqui. Mas aí eu acho que esses menos dois eu consigo completar com fertilização. A grande sacada dessa configuração que eu fiz aqui é que todos ficam ali com o terreno ali, ó. Com bônus, ó. Olha lá, ó. Todos estão com bônus, tá? Essa é a sacada pra ganhar esse bônusinho de 10%. Eu plantei linho aqui também. Mas deixa eu ver como é que tá a minha produção de roupas. Talvez eu faça mais... Ih, caramba, tá parado. Ih, Marcelo. Tem 1.800 aí, pô. Bota esses caras pra trabalhar. Tecelão aqui. Vou fazer mais uma loja aqui de tecelão. Só que essa eu vou ter que botar um pouco mais pra cá, né? Beleza. Isso aqui também... É, bem que eu percebi que minhas roupas estavam paradas. Eu esqueci de pôr eles de volta. Mas agora duas lojas de tecelão com uma produção boa de linho. Linho aqui, ó. Linho aqui. Bastante linho armazenado. Então vai dar bom isso aqui, hein? Vamos lá. Vamos ver se chegou um comerciante aqui. Deve estar chegando. Vamos lá. Mais armazenagem de comida. Mais dois aqui. Filézíssimo. Aqui é só pra farinha, ó. Tá aqui. Mas a minha produção de farinha ainda é muito fraca. Mas já já ela chega lá. Acabou a pedra, hein? Eu preciso comprar a pedra, tá? Não tem mais pedra no mapa praticamente. E eu mandei construir as estátuas. Então eu tô dependendo aqui da Ática aqui trazer uma pedra baratinha pra mim. Quanto eu tenho de dinheiro armazenado? Tenho quase nada. Ó como as tábuas caem quando você começa a construir as coisas. Constrói aqui. Já vamos dar upgrade nesses dois aqui? Acho que não ainda, né? Eu só vou dividir o rebanho. Você tem cinco? Passa dois. Passa dois pra este aqui, ó. Aqui. Confirma. Vamos colocar a área de pastagem aqui dentro, né? Dessa forma. Você também. A área de pastagem aqui dentro. Certo? Eu mandei dois pra cá. E aí do outro... Hum... Tem três só. Esse aqui ficou com quantos? Eu mando um desse aqui e um desse aqui. Eu vou ter que ficar um tempinho aí sem abater. Manda mais um desse aqui pra este aqui. Né? Eu vou ter que esperar uns dois ou três anos aí pra fazer o próximo abate. Mas na hora que isso aqui pegar fogo, meu amigo. Pegar fogo no sentido de produzir, tá? Transferir... Aqui. Dividir. Um só. Ah, eu transferi dois, né? O que eu fiz aqui? Fiz errado. Ele já... Quando você clica, ele já tá transferindo um, ó. Confirma. E manda lá pro outro... Não, é pra esse aqui agora, então, né? É esse aqui, ó. Aí, pronto. Aí, esse aqui ficou com dois. Esse aqui ficou com dois. Os dois tão ordenhando. Este aqui ficou com dois e não tá ordenhando. Então, habilita a ordenha. E este aqui ficou com dois e não tá ordenhando. Pronto. Agora eu tenho quatro. É, excelente. Vou colocar... Ei, Marcelo. Tá vendo? Por isso que é o problema de tirar os fazendeiros. Eu esqueci de pôr os fazendeiros de volta. Pronto. E aí, vou colocar mais fazendeiros aqui pra cuidar desses rebanhos. Talvez essa próxima plantação aqui eu plante só trigo. Que agora o bicho vai pegar. Ó, chegou um comerciante. Vamos lá. É a Atka. Mas ela não tem pedra. Ela tem ferramentas pesadas ali num preço ok. E ela tem bastante barras de ferro. Barras de ferro, quanto mais, melhor, tá? Minha produção de vela tá meio parada. Vamos ver o comerciante 2. Opa! Aqui eu vi vantagem. Peraí, eu vou comprar... Ih, mano. Peraí, 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 peraí. Deixa eu vender pra esse cara aqui. Essa cerâmica. Vender. Aí vamos trazer mais 150 de cerâmica pra cá. Confirma. Certo? Que eu vou comprar pedra desse cara. Aí. Ok. O sapato dele tá bem barato, mas eu tenho 9 sapatos disponíveis. Então eu não tô precisando. Ele compra tijolos, mas eu não vou vender, né? Claro que não. 35 dias pra ir embora. A Ática também já vai embora. Transferir uma grana pra cá pra comprar essas barras de ferro e ferramentas. Apesar que ferramenta eu já posso comprar uma aqui, ó. Uma aqui já me garante mais um moinho. Eu vou transferir um pouco de ouro. Apesar que eles estão transferindo já os... a cerâmica, né? Esse cara não vai conseguir comprar tudo. Ele não tem o tipo de coisa pra eu comprar dele que seja interessante pra mim. Vou limpar ele aqui, né? Vender mais cerâmica. E que eu poderia comprar dele as vacas. É. Ia aumentar o meu rate lá de produção de vaca, né? Comprar aqui uma vaca. E aí vendo mais itens e compro outra. Aí vendo aqui mais um pouquinho. Transferir um pouquinho de dinheiro pra cá. A Ática vai embora em 10 dias. Tá chegando mais um comerciante. Ixi Maria, esse é o episódio dos comerciantes. Tá, eu vou comprar dela mais umas 4 ferramentas. Na verdade eu vou comprar 8. O preço tá bom. Comprar e transferir. Putz, aí o outro comerciante que tá encostando agora tem a ferramenta pelo preço baixíssimo, né? Aí eu me lasco todinho. Vamos ver. Trader 3. A Ática tá indo embora. É, erva eu tenho o suficiente. Ele tem cerveza, mas eu já tô produzindo. Ele vende cerâmica, mas eu tô produzindo bastante cerâmica. Não é o problema. E ele compra... Tá, ok. É isso aí, galera. Acho que deu bom, né? Acho que deu bom. Vamos vender aqui mais um pouquinho de cerâmica pra ele. Não foi o suficiente ainda. A Ática tá indo embora. Tchau, Ática. Obrigado. Obrigado pelos peixes. Não vai dar tempo, né? De comprar outra vaca. Eu queria comprar essa outra vaca dele. Acho que vai. Deu sim. Não vai nada. Ele não tem dinheiro pra comprar de mim. Como é que eu vou comprar aqui a vaca? Ô, meu filho. Você tá lascado mesmo, viu? Tá, tchau. Vai embora. Some daqui, vai. E aqui não tem nada que me interessa. Beleza. Mandar essa vaca pra cá, pode ser. Calma que vai sair comida. Calma, gente. Ó, vai sair nabo já. Aqui não vai sair nada. Aqui vai sair nabo também. Vai sair cenoura. E nabo já saiu desse aqui. Quanto colheu de nabo? Colheu nada, né? Porque eu não coloquei a tempo. Então foi 0%. Filha da mãe. Esqueci de polso fazendeiro de volta. Produção de cerâmica continua. A pedra que eu comprei já foi toda. E ainda faltou pedra. Mas pelo menos agora eu tenho onde estocar essa comida. Opa! Construiu aqui a loja de imóveis, ó. Então eu vou botar 6 aqui pra trabalhar. E... Eu acho que eu vou deixar 6 só. Como vai uma ferramenta pesada no upgrade da serraria... Na verdade eu nem preciso dar esse upgrade. Eu só aumento a quantidade de gente trabalhando nas serrarias. Tenho mil troncos. Então deixa essa galera toda trabalhando. Eu não vou dar upgrade. Eu vou guardar essas ferramentas. Pra fazer ferreiro. Fazer essas outras coisas. Meu problema aqui atual é pedra mesmo, tá? Eu preciso comprar pedra. Galera tá com fome. Mas vai ter comida. Não se preocupa não. Ó, já tão colhendo. Ó lá, ó. Vai sair um alhozinho poró naquele esquema. Tão plantando feijão. Já já vão colher... Ó, tão colhendo já a cenoura, ó. 108 colhido. Nice. Beleza. Tá ótimo. É, o... Poxa, tem uma torre quebrada aqui. Limpar essa área. É... Infelizmente, né? Atualmente no jogo, gerenciar o jogo é meio complicado mesmo, tá? Não adianta. Tipo, não tem choro, mano. Não tem choro. Ih, o caçador de rato. Cadê aqui? Ah. Ih, ó. Pega aqui essa área aqui, pô. Certo? E aí, esse caçador de rato daqui, pega essa área aqui, ó. Então, eles ficam sempre circulando entre o mercado e as estocagens de comida. Aí, esse caçador de rato aqui, mesma coisa. Circula ali entre o mercado e as estocagens de comida. E esse aqui também. Aqui, ó. Entre as estoca... Entre o mercado e a estocagem de comida. Assim, ó. Aí. Pronto. Quero saber de rato, não. Na minha armazenagem. Olha como é que tá o negócio de comida. Mas vai dar bom. Se preocupa não que eles conseguem. Eles ficam vivos. Vai sair muita comida agora com o alho poró. O que você tá fazendo aí, meu filho? Ah, tá colhendo? Não. Tá só arando o solo. Aqui é feijão. Já, já eles vêm colher. Então, a minha ideia é aumentar a produção de grãos, né? De farinha. Então, vou colocar mais, sei lá, uns dois moinhos. Dois moinhos aqui nessa área aqui. Vamos ver se vai dar certo aqui. Porque o pão tá devagar, né? Tá devagar é por causa da farinha. E aí, quando começa, aumenta essa grande produção de pão. Eu preciso de água. Muita água, né? Mas eu tenho muito poço espalhado. Então, tá tranquilo. Eu já tenho casa grande? Deixa eu ver. Não, ainda não tenho nenhuma casa grande. Eu preciso muito de proteína. Então, vamos lá. Se a minha área de, né? Entre aspas aí, manufatura de carne. Fica focado nessa região. Inclusive, deixa eu botar a rua aqui de volta. Que ela vem até aqui. Vamos fazer o seguinte, então. Botar os caçadores pra trabalhar de volta. Só que, vamos no modo hardcore, né? Virar isso aqui assim. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis caçadores. Eu tenho armas, tenho flecha. Então, tá tranquilo. Tem roupa pra eles usarem. Tem sapato. Vai ter comida. Inclusive, já deve ter voltado ao normal aqui minha situação da comida. Exatamente. Talvez o tanueiro, né? Pra fazer os barris. Quanto, quantas chapas de ferro eu tenho ainda? Duzentos e sessenta e quatro. Tanueirozinho pra fazer uns barris. Ó, já tenho móveis já, tá? Então, o interessante seria, já que esses móveis fossem trazidos pra cá de maneira preventiva. Manter o estoque, ó. Transferir, deixa, sei lá, uns 50 aqui, ó. Pra eles ir trazendo móvel pra cá. Que aí, na hora que vender, é grana, hein? Móveis é grana. Eu diminuí muito a minha produção aqui de cerâmica aqui. Que eu tô com medo de não ter argila o suficiente na hora que chegar a demanda de casa grande, tá? Que é a casa nível 3. Então, o meu medo aqui atual é só esse, só. É que não tenha o suficiente de argila. Mas eu ainda tenho muita argila espalhada aqui. Eu acho que eu vou colocar de volta aqui, ó. Aumentar essa produção aqui. Tem gente com frio, hein? Tem roupa, não? Como é que tá a produção de roupa? Fazendo roupas e... Aqui, ó. Fazendo roupas, beleza. Pô, já tem uma estátua top já em cada quadrante, mano. Aí, ó. Na verdade, não tem, não, né? Esse aqui não tem. Esse aqui, eu preciso tirar esses dois parques aqui, ó. Transferir esse cara. Não dá pra pôr em nenhum lugar aqui. Não dá pra pôr aqui. Aqui. E você vem pra cá. Livrar essa área aqui, que aqui vai uma estátua também, né? Pra ter aquela separação bonita aí de... De atratividade, né? Estátua poderosa, né? A grandona. Aí, ó. Pronto. Essas árvores aqui vão pro saco. Porque esse poço aqui, ele tá muito tranquilo, tá? Esse poção aqui, ó. Ele tá dando 100%. Ele fica cheio o tempo inteiro. Então, não é um problema tirar essas árvores daqui. A irrigação do mapa é boa, né? Aí, ó. Aonde precisa ter água, tem água. Os poços estão tudo separados aqui em volta. Então, a irrigação tá muito boa. Ó, brabo, hein? Aí sim, é. Show de bola. Bom, galera. É isso. Finalizar esse episódio por aqui. Tô com um pequeno probleminha de pedra. Aí, né? Mas que vai ter que ser resolvido na base do comércio. Não tem jeito. Né? Até tem pedra no mapa. Putz. Mas demora um pouquinho pra eles ir buscarem, tá? Porque, tipo, não adianta. Ah, Marcelo. Mas dá pra usar o abrigo pra ir pegar longe. O problema é que eu não tenho grandes concentrações de pedra pelo mapa. Esse que é o problema. Não é a questão de não ter pedra. Tem pedra. Mas tá muito espalhada. E aí, não adianta eu querer focar. Não tem mina de pedra. Entendeu? Então, fica complicado. Eu posso dar upgrade em todos aqui, ó. Não é tão caro o upgrade. E eles vão poder colocar armadilha. Só que o problema é que a armadilha gasta ferro. Esse é o maior problema dos caçadores atualmente. Aí vai ficar gastando ferro o tempo inteiro. Vai ficar trocando ferro por comida. E eu não tenho essa capacidade toda de segurar essa produção de ferro. Eu vou espalhar os caçadores por aí. E eles se viram, tá? Eles fazem o serviço deles. Vou finalizar esse episódio por aqui. Vamos focar agora nessa produção de proteína aí em larga escala. A gente se vê no próximo episódio. Talvez o próximo episódio vai ter uma batalha boa. Provavelmente. Tô no ano ali 34. Acho que no 35 tem batalha. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.